Bom, discos amigos, voltamos no canal com Jurassic World Alive Deixa eu ver o que a gente perdeu aqui, a gente já fez algumas missões, né? Eu fiz na verdade tudo hoje mesmo, a gente completou algumas missões Tá tendo evento de chefe ali do Tiranossauro Rex Cara, eu tô olhando pra esse tiozão aqui Vamos pegar, vai Megistotério, tá ali parado? Tá fazendo nada, eu não gosto dele, mas vamos pegar do mesmo jeito Vamos pegar um DNAzinho do Megistotério E já era, o Drone Novato é mais lento, o que facilita na alguma coisa Pera aí Calma, cara Aê Oxê, o bichinho fez um barulho estranho Nossa, foi, esse foi Mais um Mais um Ah, pelo amor de Deus, meu querido, enfim, né? Acontece, né, meu parceiro, enfim, né? Acontece, meu parceiro, mas é isso Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Eu ainda tô na missão, na saga De conseguir aumentar o nosso Velociraptor Espero que nesse vídeo a gente chegue mais próximo ou consiga O dinheiro eu já tenho Dinheiro ali, 39.538 A gente consegue isso daí, o resto a gente consegue fácil Tá, agora o nível O nível, cara O nível pra poder fazer O Velociraptor Aí é outros 500 É outra história, né, meu amigo? É outra história Aí já ficou Nossa, já fica um pouco complicado Ó, a gente já solicitou Será que alguém fez Ó, 140, pô Já ajudou, pô Não custa Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão Ó, vamos ver Esse daqui eu posso ajudar Vou até ajudar duas vezes Porque eu sou uma pessoa muito boa Vamos ajudar Ó, pronto 140, deixa eu ver mais aí Ahn... Carnotauro? Pode ser O meu eu já aumentei pra caramba Pode ser um carnozinho É que só dá pra aumentar Só dá pra passar 35, né, ó 30 Deixa eu ver o que mais aqui Gorgossauro? Aí se me quebra Gorgossauro se me quebra Aí não dá Gorgossaurozinho Não tem como a gente fazer isso não, meu parceiro Esse daqui pra fazer o tiozão Cara, eu não vou passar Só porque é real Eu não sei se ele é muito bom Então depois eu posso me arrepender Então eu não vou passar Porque dá pra fazer um lendário com ele, né No caso Esse daqui eu já doei Esse daqui eu posso doar Tranquilo Posso dar aquele help E aí, o que mais que eu posso fazer? Carno também Pode ser Vamos ajudar aqui no Carnotaurozinho Mais um do Carnotaurozinho Cara, eu olho Eu sempre fico focado nesse negócio aí Porque eu tenho medo de doar, cara Mano, eu dou Sem problema A gente dá uma ajuda aí Sem problema Só que, cara Doar Dino que eu não tenho, mano Na verdade eu tenho, né Pra doar Só que Dino que eu vou usar Pra fazer alguma coisa Aí é triste, cara Aí não dá Aí não dá, meu amigo Aí a gente tem que ficar limitado Algumas coisas mesmo Ó, já batemos Os 40 mil Né As 40 mil moedas Já estão ali No nível Já tá ali, cara Já tem as 40 mil moedas Agora só falta real Como eu falei O nível do Velociraptor Tá, eu não sei se eu gasto isso Com alguma outra coisa Ou real eu espero Eu acho que eu vou esperar mesmo, mano 40 mil a gente não ajunta assim fácil Né, então Deixa aí Eu ia aumentar o nosso Tarbossauro Deixar no nível 19 Só que Como eu falei Né O outro tiozão também Não tá no nível Então Fica eras por eras Né, não precisa não Deixa eu dar uma olhadinha aqui A gente completou o passe diário Não completou? Acho que no último vídeo A gente acabou completando o passe diário E tem missões aqui ainda Não, já reiniciou Caraca, reinicia rápido Esse negócio aqui, hein Pelo amor de Deus Bom, vamos pegar aqui, ó 200 e pouco 30 30 e 47 Temos uma missão aqui Ataque de fogueira Vamos fazer, cara Vamos fazer Tá aqui A gente faz Hum, titanoboa Interessante Vamos pegar esse tiozão Esse daqui E o grandioso mestre, mano O Alohaptor Eu vou começar com o Alohaptor Só pra garantir o hit kill Se eu morrer Eu troco e pego Alguma outra criatura Eu nem peguei o Scorpion Rex Que eu ia pegar Peguei o Windoraptor, né Mas tudo bem Tá tudo certo E lembrando pra você Que é novo no canal E ainda não é inscrito Já se inscreve aí no canal Deixa o like no vídeo Se você gosta de Jurassic World Alive Né, se você curte Dá o like aí no vídeo E entra no nosso grupo do Discord, cara Tem um grupinho do Discord Muito interessante, cara Aqui na descrição do vídeo Se você tiver interesse Dá uma olhada lá Clica E já entra no grupo, cara Já entra Faz a parte Faça parte do grupo do Discord Titanoboa, meu amigo Vai tomar um hitzinho só 2164 Eu recomendo demais Pra quem não tentar o Alohaptor Assim, o Alohaptor nível 20 Legal Ele, nível 20 Legal O bicho tem muito dano E ele é muito rápido Então ele nível 20 É indispensável Se ele tiver no nível Porque Nível 16 Ele é forte Só que ele não tem vida Ele é muito rápido E não tem vida Eu aumentei a velocidade dele ainda Por cima Pra deixar ele mais rápido ainda Né, pra ser hitkill Entendeu? Ser uma criatura É uma criatura hitkill Entendeu? Um hit, uma kill É tipo isso Sucesso Tudo bem que eles estão Nível bem baixo Mas A ideia sempre foi Deixar ele mais Poderosíssimo Pra não ter problema mesmo Pra gente não ter problema Chegar já no kill Chegar no dano E tudo certinho aí Vamos dar uma olhada aqui Eu tô olhando aqui, ó Pro jogo Completamos mais uma missão Deixa eu ver o que eu consegui receber aí Mano, da fogueira Que é uma incubadora Chamada fogueira No caso Milão Mil moedas Dardo tranquilizante Sinossauro Topter X Boa E Titanoboa Tá bom Titanoboa Eu não vou usar Por enquanto, né O Gorgossauro Titanoboa Eu não vou usar Por enquanto Porque tem Assim, tem um híbrido Que dá pra fazer com ela, né Mas Eu não tenho Muito DNA dela Então não adianta Nem focar muito Nela Pra poder criar Alguma coisa Ou algo do tipo O Gorgossauro Eu Se eu for bem aqui A gente já consegue o nível Se eu for bem Eu tenho que ir bem Ou pelo menos Tirar um pouco Caraca Ou pelo menos Tirar um pouquinho De coisa É sempre um pouquinho Que falta Nossa Foi muito ruim Muito ruim Olha a câmera Como que é bugada Mais um Vai achando Vai achando Vai achando A câmera é bugadinha Assim Se vocês olharam direitinho A câmera Vocês vão ver Que ela é meio travada Ela dá umas travadonas Assim Que você fica meio Nossa, cara O que tá acontecendo Mas eu acho Que a gente já tem ali O suficiente Pra poder passar ele de nível Ó Já dá pra passar Pro nível 17 E ele E é o que faz O Scorpion Rex Mano Scorpion Rex Único, tá Só que ele tem que estar No nível 20 A gente usa o nível 20 Se não tiver nível 20 Não tem como fazer Mas Então Tá indo aí Tá indo Tá crescendo Beleza Aqui já foi também Deixa eu ver se tem alguma Outra missão legal Pra gente fazer Caso não tenha Tenho outros objetivos Outras ideias Outras coisas Pra poder criar Seria legal Vamos pegar aqui Opa Ganhei um negocinho ali Pra aumento de velocidade Tá tendo uma missão Interessante aqui também No campo Entrega de suprimentos Será que veio alguma coisa Pra interagir no santuário Não veio nada Aquele Tiranossauro Parece um Tiranossauro Rex Tá Não Parece um Tiranossauro Rex Eu sei que não é Mas Ele é muito bonitinho Né, cara Acho que foi O Litronex Foi o primeiro dino Que eu ganhei Junto com o Tarbossauro Cara E o Sushomimo São os primeiros Que eu lembro Ele Eu achava muito topzera Quando eu comecei a jogar Eu falei Não, pô Vou deixar ele em nível máximo Poderoso, mano Ele vai ser incrível Não dá, né, cara Ele não tem resistência A nada Vamos pegar aqui Mais algumas coisinhas Se desse pra fazer isso Eu usava, mano Eu gosto bastante dele Eu acho ele bonito, na verdade Acho ele bem diferente Vamos aqui Agora eu não sei Onde eu coloco, né Vou colocar no Velociraptor É, vou colocar no Velociraptor, né Deixa eu ver Pera aí Ó Mano, falta bastante ainda Fala que falta pouco Falta bastante ainda Vamos colocar aqui 16 Vamos aqui em Alimentar também Porque aí pelo menos Ele já vai ficar no nível Que a gente precisa Esse último aí Como eu já usei É Pode ser Não vai adiantar nada Então vamos aqui no Grande aqui Vamos no Grandioso Vamos nesse mesmo Vai o que? 2 Show, né Monolofossaurozinho Aumentamos aí Mais 2 de DNA dele O que a gente pode fazer agora? PVP, cara Famoso PVP Eu tenho 40 mil Não posso gastar Poder posso Mas não quero Vou gastar Pô, sacanagem, né Vou ficar gastando a toa assim Não, 40 mil, mano 42 mil na real, né Vamos segurar esse 42 mil aí Vamos usar depois Eu quero Eu quero o Velociraptor, cara Eu quero o Velociraptor Não tendo o Velociraptor Não tem acordo, cara Velociraptor, topzera Poderoso Aí tudo bem Se não tiver Aí não, cara Eu ia ler E já saiu Acho que ele sabe O jogo me entende Ele vê que eu vou ler Ele já tira Mas vamos lá Meu Deus do céu Espero que eu não caia Espero que eu não caia De ranking, cara De arena Porque eu já caí duas vezes seguidas No vídeo anterior, cara Eu acho que eu ganhei o que? Uma? Acho que eu ganhei uma Ou nem ganhei, sei lá Vamos começar com o nosso Alocinossauro Ó, ele dá muito dano, mano 1.589 Só que eu não sei por que Ele não consegue levar ninguém Não consegue levar ninguém, cara Eu não sei se eu tô usando Errado ele Às vezes eu tô usando Errado, Dino E ele tem chance de proteção Isso é muito bom Vai quebrar o escudinho Eu já sou lento, né, cara Já tomou hit kill Algo Talvez eu esteja fazendo Sei lá Tiranossauro Eu vou com esse ataquezinho aqui Provavelmente ele vai atordoar Não é a Hex Então paralisa, provavelmente Não paralisou Proteção Também não apareceu aqui hoje Deixou em... Ficou em dia Levei 2.229 Ele dá bastante dano, mano Mas eu não sei por que Quando eu uso contra dinos mais fortes Eu não consigo levar ninguém Sendo que ele tem bastante dano A velocidade dele é um cocô A velocidade dele é um cocôzinho De resto, ele é muito bom Morreu Segurou Tá vendo o que eu tô falando? Segurou, pô Já levei Eu se eu morrer aqui Eu vou pegar o Alohater, mano Não é nem zoeira Se eu morrer Trocou Ahn Ailucar Não sei das quantas Tá com 2.171 Tranquilo Ele vai recuperar a vida E só, né Interdição Tomou um hit 1.070 Paralisou Vai ficar paralisado Ou vai voltar? Não voltou Hit kill Acabou, meu parceiro Acontece Finalizamos aí 1.783 na vida Show de bola Só com ele, hein Falei tanto dele O bichão é bravo, mano É bravo, cara É nervoso Aí ganhamos uma incubadora Bem mais ou menos, na verdade Né, cinzinha Mas tudo bem Eu quero Na verdade não Toda hora eu falo na verdade Eu quero missão Ali da parte de cima, né Derrote 10 criaturas A gente conseguiu mais 3 Então temos 4 Vamos desçar Não, vamos deixar esse negócio aqui abrindo Vamos ver aí Vamos lá Let's go, cara Vamos lá Pra subir de arena Eu preciso de criaturas mais fortes Não tem como, não Pra subir de arena Eu não vou subir, não Posso subir um pouquinho Descer Subir um pouquinho Descer Mas pra subir E não descer Criaturas mais Ferozes terão que aparecer Senão não vai ter como não Meu parceiro Arena 7 Pântano de Sorna Uh, tô preparado, hein Eu nem usei minha hex No último jogo, cara É, veio aí Veio de novo Ó, quem é Aí, boa Eu vou começar com o grandioso Vamos com ele É lendário, cara Então provavelmente tem resistência Deve ter resistência A uma porrada de coisa Pronto, não tem resistência A DP Ele não tem resistência A DP Já é alguma coisa Poxa vida, mano Mas, caraca Nem dou tempo, cara De eu pensar o que eu ia fazer O cara já me deu um dano Pelo amor de Deus Desviado Dano reduzido Toma um daninho prolongado Poxa vida, mano O cara tem hit rápido assim Infinito, é isso? Ele acabou de usar Pode usar de novo Só que ele provavelmente Deve ter alguma coisa De purificação também Esses bichos assim São muito cabelosos Meu parceiro Vamos usar Camuflagem Não adianta se eu der um hit nele, cara É melhor que eu espere A dano prolongado levar Se tiver A não ser que ele purifique, né Não, não purificou Dano reduzido Segurei Monstrosamente Como sempre Grandioso mestre E vou levar ele, cara Ou não, né Ele vai usar o ataquezinho rápido dele Mas eu vou dar um hit De qualquer jeito aí Ele vai dar o hit dele Rápido, né Segurei, cara Segurei, meu parceiro Scorpion Rex Contra um bando, meu parceiro Oh, meu Deus Vai Levou Boa 865 Nível 16 Foco, foco Eu tenho meus dois mais fortes Ainda estão guardados Estão guardados Pelo menos a ideia era essa, né Bump Eu tenho Mas não uso Vamos dar esse hitzinho aqui Porque eu quero Deixar aí Agora se o Scorpion Rex Fale, né Capotar, tudo bem Ele ainda está com desviar Pulificou A gente é o mesmo Uma na cadeira Beleza Reduziu velocidade Reduziu velocidade É, não purificou o dano prolongado Menos mal Reduziu? Velocidade? Não, não reduziu Então, beleza Não dá dano Colocou um escudinho Ele me dá dano Com esse ataque aí Não, ele ficou invencível Eu consigo quebrar o escudo dele Eu vou conseguir dar dano Show Invencível ele fica Quando está com o escudo, tá Se você quebra o escudo Acabou Vamos lá, mano O grandioso Monolometrodonte É Cara, eu vou fazer uma zoeira só Vai, fazer uma zoeirinha Nível 16 Vamos reduzir um pouquinho A velocidade dele Diminuir a velocidade Vou tomar um hit Tranquilo Sou mais rápido Sou veloz Toma um hitzão aí 1490 Ganhamos Se ele não me levar agora A gente ganhou Ganhamos 1288 Hit Ah, eu podia usar o outro, né Nem olhei Mas acho que leva do mesmo jeito 1088 Levou 2235 Ganhamos mais uma Só porque na última No último vídeo, se eu não me engano Foi no último vídeo Que a gente perdeu tudo, né Ou foi no anterior Não sei Teve um vídeo aí Que a gente Nossa, só perdeu Não bati ainda Meu recorde 3227 Eu não lembro Quanto que é Qual é o meu recorde Em troféu Não lembro Não faço ideia Na verdade Meu recorde 3257 Bastante 7 Se eu ganhar mais uma A gente passa de nível de novo Meu parceiro Ô meu Jesus amado E agora, cara Tá, ali já tá incubando Tá abrindo É... Vamos lá Sem crise Vamos lá Sem crise Vamos lá, meu parceirinho E se você tiver a vontade, né Gostar e quiser E puder fazer, obviamente Apoiar o canal Se tornando um membro Eu agradeço enormemente, tá Já temos alguns membros no canal Como sempre agradecendo Nossa Pessoal Hard, cara Pessoalzinho hard Se você puder virar membro do canal Tá aqui na descrição Clica lá Seja membro E vire membro Ou se inscreva Se você não for inscrito ainda Quiser apoiar o canal De alguma forma Eu fico muito feliz Vamos fazer um teste com A grande Passaram a cal pra mim Vamos fazer um teste É um Indoraptor único É ele mesmo Eu olhei Eu falei É o único, cara É o único, meu parceiro Eu vou dar o meu hit Se vai funcionar Provavelmente não Mas tudo bem Falaram que a camuflagem Da Indominus Rex Duplica O hit dele Esse hit aqui em específico Ó Dá hit kill Duplica No caso, né Só que ele tá com desviado Não vai ser hit kill 1477 Tirou nada Na verdade, né Isso que ele vai reduzir meu dano E aumentar o dele Aumentar ataque Desistiu Dano reduzido Não consigo usar camuflagem de novo, cara E eu sou lendário, hein Eu sou lendário Eu não consigo Eu sou lendário Vamos trocar Nem sei se podia Troquei Tem que olhar, né Tem que olhar se pode, né O único Eu não sei se ele permite Esse daí em específico O Indoraptor Ele é imune a todo aumento Já imaginava, na verdade Segura Nossa senhora Tomou contra-ataque só Pelo amor de Deus Meu mais poderosíssimo, cara Jesus Morreu, já era Bom, não tem muito o que fazer Vamos usar camuflagem No máximo Eu reduzo o dano do adversário No máximo Ele não tem defesa Só que ele vai me levar, cara Vai me levar É Certeza Não me levou Porque Eu sabia que não ia levar Sabia, cara Eu sabia Vixi Vocês acham que não sei, meu parceiro O grandioso Megalotops Ele vai trocar 119 Ele vai trocar Vai trocar Ou vai usar desviar Ele vai trocar Demorou muito Tá pensando demais Ele vai trocar Tá escolhendo qual dino Você acha que eu não sei, cara? O cara tá demorando muito Tá escolhendo com qual ele vai trocar Vai pegar um bando Pega bando, não Fica aqui Não vai embora, não Fica aqui, cara Aumento de chance de acerto crítico Esse Miloç Ah, não, mano Esse negócio de troca, mano Ele vai trocar e vai me dar hit Na real, mano Esse é o zoado Pô, paralisou, mano Levanta Vai, Melotops Por favor, isso, cara Levanta Dá um hit nele Vai Dá um hit nele Ele vai Ele tem ataque rápido Certeza Ele tem ataque rápido Ele tem ataque rápido Certeza que ele tem Aumentar a velocidade Desviar Dano reduzido Dano reduzido Tomou um hit Ele não consegue atacar ainda não, né? Consegue Beleza, cara Beleza Tá certo Pelo menos eu dei dano, né? Vamos com esse grandão aqui Porque, mano Se ele morrer, cara Com um hit dele só Aí é memes, né? Se ele morrer com um hit só Dele é memes Não vai morrer, não Ele segura Ele tem um hit seguido ainda Ele vai fazer ataque com troca Ô, meu amigo Você vai ficar trocando Até quando, cara? Você não vai conseguir Esse negócio de ficar trocando Não dá certo, não Morreu Pronto Troca aí pra você ver Tô esperando você trocar Vai, troca aí Deixa eu ver quem é o próximo O cara tá pensando O cara não tá esperando É porque ele tá pensando Ele tinha um único, mano Ele perdeu o único dele Aí você me quebra, hein? Aqui agora você me quebra Nível 21 Paralisa não paralisa Indominus não fica paralisado Morrer Me pegou de jeito, cara Eu não sei o que eu faço Se eu não perder velocidade Eu ganho Se eu não perder velocidade Porque provavelmente Vai usar camuflagem de novo Ou não, né? O que esse cara quer fazer? Não tem dia até agora, mano Ele vai trocar de novo Ele vai trocar pro cara Que tem... Não, ele vai morrer Aí já morreu Os horas é que eu não vou poder Usar meu ataque rápido de novo, mano Eu não usei o ataque mais forte Pra tentar segurar pro próximo Só que não adianta Não é o Giganyx pelo menos Ah, lascou, mano Lascasse Lascou-se Devia ter trocado Não dá, cara 1044 Devia ter trocado É que a Indominus, mano A outra já tava com pouca vida Já estava com pouca vida Se eu trocasse Eu ia tomar outro dano aí Não ia acertar nada Não ia valer de nada Mas tá bom, né? Acontece Fazer o que, né? Não é Foi Morri Tá bom Deixa eu ver aí o que a gente pode fazer Aqui a gente já conseguiu Faltar uma só, cara Pelo amor de Deus, né? Vamos lá Falta só uma Só uma pra gente poder, né? Ganhar recompensa Fazer coisas Ganhar coisas novas Espero eu ganhar coisas novas, né? Pelo menos um DNAzinho aí De Velociraptor Mentira, não vai vir Não tem como Não vem Aguardando que seu adversário fique pronto Aguardando que seu adversário fique pronto Pra gente poder finalizar ele Se pá Talvez Espero muito que seja isso Vamos lá Vamos, cara Vamos Vamos, vamos, vamos Seu adversário Ah, mano Será que ele vai ficar com esse negocinho aí? Às vezes acontece de O cara entrar pra querer jogar Ou às vezes deixa ir Ou às vezes cai Loguinha Aí fica desse negócio aí Ah, mano Caraca Aí a gente não vai poder usar Quer ver? Não vai Deixa quieto Esse negócio Esse cara não vai voltar, não Vamos lá Pântanos de Sol Na Arena 7 Vamos ver o adversário Qual será o adversário Valor... 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 Valoroso Valoroso, meu parceiro Vou começar com a Indominus Não foi bom na última vez Mas também, né Pelo amor de Deus Comecei contra um único A gente levou o único Pelo menos, né Se não tivesse dado Não levamos A gente não levou Ele trocou, na verdade, né Dominus Rex Contra Rex Agora você me pegou Agora você me pegou Se eu der um hit só em você Você morre Se você me der um hit Você me mata Por que que não acontece isso Quando eu tô jogando Por que, cara? Que que custa, meu parceiro? Por que que não acontece isso Quando eu tô jogando Não adianta, cara Vou dar o hit Ele vai me levar Caraca Quando eu tô jogando Eu dou um hit desse? Se a zona fica tranquila Eu devia ter trocado Eu não pensei nisso Mas também Trocar pra quê, cara? Não adiantar de nada Vamos usar a camuflagem Contra Rex O Scorpion Rex Ele normalmente ganha Certo? Agora vamos ver Se isso daí vai valer mesmo Segurou bem pouco Mas segurou Vamos reduzir o dano dele Não sei se é porque Pela redução de dano, né Mas enfim Vamos reduzir de qualquer jeito aí Vamos buscar a redução de dano 3.418 de vida Tá passando tempinho ali Tá passando tempinho ali, hein Meu parceirinho Tá passando tempinho ali, hein Tomou 1.384 Vai dar o grande Ele vai dar o grande Não, não deu Ele tá segurando Ele tá segurando Pra ver se consegue levar De uma vez só Mas não vai conseguir não Meu parceiro Só queria te dizer Que não funciona dessa forma não Ou funciona, né Porque eu esqueci De usar camuflagem Mas ainda tô com a camuflagem Não vou Não vou Mas daqui a pouco Eu tô indo Não vou Mas daqui a pouco Eu tô indo Sem chance Acerto crítico Remover o aumento de ataque Tomou um dano Agora com dano prolongado Você leva Não acredito Que não foi Não creio, mano O cara deve tá rindo, velho O cara deve estar rindo Tenho certeza Dano prolongado, cara Que era pra levar ele Não levou Agora ele vai me dar um hit só E eu morri Meu Deus do céu, cara Jesus amado Bloqueei Agora bloqueei Porque contra ele Não dá pra tirar vida Levei Nossa senhora Jesus Christ, velho O cara ficou assustado agora Bom, levei um dele E levou o meu E o meu tá quase morrendo, né Pelo menos a gente já completou As 10 criaturas derrotadas Que era o Pelo menos era o meu objetivo, né O principal era esse Ah não, cara Começou a vir Começou a vir Os negócios aí Que eu não gosto Vai, beleza, vai Um hit E o 384 Pensando Eu tenho que ganhar velocidade Tem que ser mais rápido que ele agora Se eu ganhar Eu ganhei Ganhei não, né Só essa vez aqui Ganhei Ganhei essa velocidade No caso, tá Ele já usou o ataque rápido dele Eu vou dar um hit E levo ele Levei Se eu não perder velocidade O próximo Toma hit kill Se eu não perder velocidade Ou se o próximo O próximo Não for mais rápido que eu, né Vamos ver A certeza que ele vai ter Que escolher o próximo dino Morreu Morri Morri Não morri Ganhei Caraca É 1.800 e pouco Não acredito Não creio Que você não levou Tem um ataque rápido? Bevei 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 Ela não tem ataque rápido Eu tô ligado Eu sei Eu manjo dela Se tiver hack, hein Não Não vai errar Meu parceiro Ganhamos Tomou, meu amigo Tomou, cara Já chegou com um dino forte Pegou um único Mas infelizmente Você não consegue ganhar Da sagacidade Desse jogador maravilhoso Peguei Cara, eu quero ver Só o que a gente conseguiu Recompensa Mas o ranking A gente não bate, né O ranking Os troféus A gente não consegue bater O nível deles ali A gente deixou Ficou lá pra trás Ficou Tadinho Beleza Moedas Temos isso daqui Pra abrir também Ali a gente completou Vamos abrir isso daqui Cara, eu já devo ter Do Escafugnato De Lofossauro Milhões, né De DNA Pelo amor de Deus Vamos abrir 531 10 dados Ataque Vida Velocidade E Escafugnato Não Leomarsupial Não é nada Bom, meus queridos Eu vou finalizando o vídeo por aqui Como sempre Agradeço a audiência de vocês Fiquem com Deus Um abraço é nóis Tchau